Fiquei muito feliz, muito satisfeito, não só com o resultado, que era fundamental e muito importante para todos nós. Quebrar uma sequência de resultados ruins, porque empate não é resultado bom. Resultado bom é vencer, é três pontos, dá mais no campeonato de ponto corrido. Mas eu fiquei muito feliz, não só pelo resultado, que foi muito importante em termos de tabela, e ver como a tabela deu uma clareada, uma vitória é um significado muito grande. Mas principalmente pelo comportamento de vocês no campo de jogo, a entrega, a forma que vocês jogaram. Vocês deixaram a vida dentro do campo para vocês, e esse jogo tem que servir de referência para nós. Em termos comportamentais, técnica, tática, a gente vai conversar, analisar adversários, a gente vai trabalhar de forma gradativa algumas situações conceituais, tudo dentro da característica de vocês, que a gente já estudou, já observou uma série de jogos. Analisei vocês, eu conheci muito vocês, não sabem o quanto eu conheço vocês. Porque todo time que trabalhou comigo sabe disso, que eu vou jogar contra o analismo, os mínimos detalhes, em todas as frases do jogo. Então de forma muito objetiva e tranquila, não sabe? A gente tem tudo para fazer, a partir de agora, um grande campeonato. Bora! Obrigado.